85 quilos. Esse foi o prejuízo deixado pela ação criminosa. Três pessoas acabaram presas depois de furtar carnes da câmera fria em um frigorífico. As carnes estavam embaladas e com selos de qualidade. Os três envolvidos são funcionários do frigorífico. Inclusive, um deles havia sido demitido e depois foi recontratado. A ideia de colocar as carnes em sacos vermelhos era para não levantar nenhum tipo de suspeita. Segundo apurou a polícia, dois funcionários estavam no horário do expediente e o outro esperava do lado de fora. Logramos êxito em recapturar um com algumas informações privilegiadas. Conseguimos recapturar os outros dois que já estavam do lado de fora. Essa não é a primeira vez que o frigorífico é furtado. Havia também furto de carne, acho que uns dois, três meses antes, no mesmo local. Então, nessa quantidade agora com a anterior, daria aproximadamente 400 quilos. No fim de semana, o homem também acabou preso por furtar carnes de um supermercado na parte alta de Jatai. As imagens mostram ele com as peças nobres dentro do carrinho e depois escondendo dentro de uma mochila. Sem conseguir sair do estabelecimento, o homem é abordado pelos policiais. O sistema de câmeras do local auxiliou na identificação do suspeito.